Vem aproveitar muita qualidade e variedade no BH pertinho de você. No atacado ou no varejo, só o BH tem os melhores preços pra você economizar de verdade. Chã de dentro bovina R$ 32,80, frango congelado R$ 6,98, coxinha da asa de frango Rivele R$ 9,98, café BH R$ 12,98, esculpiu-se em R$ 3,78. Confira mais ofertas para você no app Meu BH. Beba com moderação.